Mas aqui é os meninos que lavam, não é na máquina não Ó, mole aqui A máquina arranha, tá por fora, a máquina arranha, tá por fora É 14 dólares, né, amor? Por fora Mas porque o teu carro é uma Mini SUV, um crossover, senão era 12 É, é tido como uma caminhonetinha Ó lá O amor tá vendo aqui que chegou o negócio da eleição pra ele votar No endereço velho Lá no endereço antigo, aí o amigo de Marcos passou pra gente lá buscar Aí a gente vai lá pra amor votar E o voto é secreto, não perguntem em quem você vai votar, né, Biber? Eu quero fazer um vídeo assim Um vídeo, eu votei no Trump, aí uma hora depois Botar o vídeo, eu votei na Hillary E aí uma hora depois falar, fiz um teste social Um estudo do conhecimento Ah, mas agora o pessoal vai saber, você tá falando do meu canal É, mas o mundo vai saber, porque aí eu quero ver as respostas E vamos ver se o pessoal conhece mesmo, né Porque eu vejo os comentários Ah, mãe, você tem que explicar também no seu vídeo Olha aqui, rapidinho no meu vídeo Explicar no seu vídeo que quem ganha nos Estados Unidos a eleição Não é quem tem mais votos Já aconteceu isso com o Bush e o Al Gore É, mais complicado do que isso Eu não sabia Então as eleições aqui Esse estilo é da década de quando? Década? Sempre foi a vida inteira Desde 1700 e... Não, mas quem comentou com isso? Você falou... 1700 e... Ah, tudo é Agora a gente tá aqui O pessoal tá lá secando o carro Aliás, meu carro tá atrás aqui E tô aqui no escritóriozinho aqui, aguardando Olha esse prédio, ó Tô tomando rapidinho aí Grandão, né? Olha lá, gente Os menininhos já tão fantasiados ali, ó Ali tem mais, ó E ajudou o tempo Já vão hoje, né? Pegar os... A temperatura já baixou pra 23 Tá bom, né? Porque tava um calor Olha, gente Ai, um cachorrinho morto O que era que era? Um gambá mesmo Ah, na hora que eu ligo o celular vem tudo verde Mas eu queria mostrar pra vocês como já tá aqui o visual de outono Não sei se vai dar pra vocês verem Olha, ali dá pra ver Nova York, lá no fundo, ó A gente vai parar pra ver se tem determinante aqui a gente para Ai, eu tenho milhares E olha as folhas As árvores Nossa, amor Vi um vídeo da Flávia Kalina Que ela tava no lugar que as árvores eram tudo vermelhas As folhas Peguei em Coneric agora Coisa mais linda Aqui tem umas vermelhinhas Mas muito assim, amarelinha E no chão, ó Fica cheio Nossa, lá em Londres Nossa, essa época cai todas as folhas de árvore Vou mostrar um pouquinho aqui da estrada A gente tá dando passeio hoje Olha só Que lindo, gente Eu ia fazer um vlog de Halloween Mas até agora eu tô fazendo de outono Mas olha só Aí, acabamos de lavar o carro O vidro tá limpinho Dá pra ver direitinho Não, tá limpo tá o carro, né Porque não lava o carro, né A madame não lava o carro Tem muito tempo Nossa, mas pode jogar na cara, né Gente, marido de vocês também assim Joga na cara de vocês as coisas Não, não, cara Eu só falei que você não lava o carro Há umas quatro semanas Mas esse é papel do homem, amor Eu sou recatada do lar Eu sou aquelas mulheres recatadas do lar Entendeu? Entendeu, bebê? Entendi Olha, gente Se essa chave for sua Deixem nos comentários Alguém não vai entrar em casa hoje Olha aí, galera Que lindo Olha aí, gente Onde a gente tá, dá pra ver Aqui é o Bronx, né, mano? Lá é Manhattan E aqui, ó O Bronx Tá vendo a ponte lá, ó Legal, né? E a monta ali, ó Tá cheio de gente aqui Ó Tem um binóculo ali Que você pode ver Bem legal Muito bonito A gente mora do outro lado do rio Se der o zoom Dá pra ver as pontes Que eu passo do caminhão Que liga o Bronx Lá atrás As ruas aqui, ó Eu dei um zoom aqui Mas não sei se é suficiente E aí vocês conhecem Ponte George Washington Já passamos ali, né? Lógico, já O pessoal de caminhão já passou mil vezes Já acompanha E se você não acompanha Meu marido ainda Vai lá no canal Vlog do Doito Roda Vocês vão ver E acompanhar as viagens Ó, aqui tá escrito Pra não ir pro lado de lá Mas as pessoas Acho que não entendem Aí depois tem um acidente Aí vão culpar, né? Quando o bombeiro Aí pode mandar As contas, né? Do resgate É Aí Ai, mas eu não vi Tá aqui, ó E estão tudo ali, ó A outra tá ali, ó Fazendo Uma ponte George Washington Claro, e outro Como é que é o nome disso aqui, amor? Mirante Mirante E ali é que É o que, amor? Lá é o Broncos E aqui? Two Yonkers Que Yonkers? Yonkers Yonkers Ó E olha o chão, galera Gente, olha quanta folha Muita folha no chão Sentando aqui pra ver a vista Coisa mais linda Lindo Ai A sua Tá nem todo lava rápido Ué, te deram? Não, eu assinei e botou no bolso Roubou Não, sem querer Amor, você roubou a caleta Olha aqui no meu vídeo Ladrão de caleta Ai, gente E aqui tem essas maquininhas, ó Você põe moedinha de 25 centavos E é tipo um binóculo, né? Você pode ver tudo Vou mostrar pra vocês o que eu tô vendo aqui Ó Então ali é Yonkers Já foi lá, amor? Não tem passeio, não Deve ter passado pela estrada ali Em Palmetre Esse rio não tem passeio, não? De barco? Igual em Londres tem no Tamiza? Tem ao redor de uma rata Ah, olha lá o avião Não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo O meu eu tô vendo o avião, né? Bonito, né, gente? Ó Vai mesmo Tem um casal deitado ali Com uma atração turística Bom, nós vamos virar num lugar aí Que tá escrita a mansão de pedra No Google Maps Gente, é cada casa Não, sério Vocês lembram aquele vlog Que a gente fez na praia? Que a gente passou aquelas mansões É assim que eu estou vendo aqui agora Pena que começou a chover Mas dá pra vocês enxergarem, hein? Bom, vou botar o telefone meio virado Que aí quando passa a casa Vocês vão ver Olha isso! Meu Deus! Olha as construções Coisa mais linda Olha esta! Passou Não pode entrar ali Parece a casa do riquinho No filme Que você tem aquele portão E um quilômetro de estrada ainda pela frente É Aqui as clínicas devem ir bem, hein? Com certeza Porque tem cada mansãozona por aqui, hein? Ah, eu queria arrumar um emprego assim, gente Igual a minha amiga em Miami Ela trabalha pra uma família milionária Dezessete anos Ah, ela trabalha tipo de governanta na casa Eu queria arrumar um trabalho assim Uma casa dessa Gente, eu estou me sentindo Olha isso daqui, essa daqui, ó Eu estou me sentindo tão pobre É, o problema é que está tudo por trás dos muros, né? Não dá pro pessoal ver direito Mas Olha aqui Tem uns caminhosinho pra entrar Ai, gente Estou me sentindo muito pobre Adivinha o nome da rua Que vai correr à esquerda Vamos virar esquerda Qual? Anderson Everno Mentira que a gente está na Anderson Mas é outra, né? Vamos, vamos Olha aí As casas melhores têm que botar o cerco Nossa, tem umas maçãs ali Ah, tem uma para de penas aqui Olha Olha os viados aqui, ó Ah, meu Deus Olha só Filma o viadinho Na casa mesmo, natural Gente, olha aqui Espera aí, amor Filma aí, Primo Você vai ter que cortar isso daqui Ele está filmando Dá para ver os viados naturalmente? Espera aí Olha essa, gente Essa acabaram de construir Olha essa É aquelas casas de filme mesmo, né? Gente, vocês viram a casa do homem? Tem viado lá Viado, viado De animal Não é viado De viado Olha É, gente Rico mora assim, ó Tá vendo? E sem muro, hein? Sem muro Com os carrões Eu gosto dessas casas sem muro Nossa, nossa Olha o banheiro químico ali É porque tinha... Tá em obra Tava em obra É... Os carros tudo para fora A chama A chama no local legal Olha o pai Olha ali, ó Olha o tamanho dessa casa aqui Pelo carro para você, gente E lógico que essa casa tem acesso da garagem Para entrar pela cozinha ali, né? Com certeza Óbvio Olha isso Olha isso Parece um castelo Tô encantada com esse lugar Mas aqui também é assim, ó Não tem nada É você ter uma casa aqui Tem que ter carro, né, amor? Olha essa daí, ó Olha o tamanho disso Não, e as casas Foi o que o Marcos falou Tudo 4, 5 carros na garagem, tá? Olha só Olha o banheiro de roubo aqui A direita, a direita Ah Esse cara acabou de construir Olha o meu carro, olha o meu Deus Essa acabou de construir Olha lá o banheiro químico E essa daqui tá vindo aqui Pela aquela corretora internacional Não, não sei como Onde será que é uma casa dessa? É milhões de dólares Não é baratinha não, né? E construído no estilo da antiga Isso que é legal Isso que é interessante Ó Tá vendo também Olha essa Coisa linda Também tá vendo, ó Quem se interessar, gente Pode ligar lá Olha aqui É a casa daquele Será que eles estão preocupados Com as contas a pagar? Mas às vezes tá, né? A gente não sabe também Tem gente também que Uma coisa que me ensinaram Não é quanto você ganha Quanto você junta Quanto você lucra, né? Não adianta o cara ganhar 10 milhões E ter 11 milhões de despesas Até o Trump faliu Olha, gente Amei o lugar lindo Eu gravei pra vocês terem uma ideia, né? Porque a gente vê as vezes Outra casa terminando a obra Olha isso Eu vou devagar Olha a da direita também Olha a da direita Calma, amor Deixa eu mostrar aqui, né? Olha que coisa linda Olha as janelas Está à venda Nossa Agora tem essa aqui, ó Desse lado Olha que linda Ah, gente É bom a gente ver um pouquinho, né? Assim Porque às vezes a gente fica dentro da cidade Não vê essas coisas, né, amor? Vê Gente, ó Americanos com dinheiro Eles moram aqui, ó Eles não moram lá no meio da cidade No meio dos imigrantes Igual na Inglaterra O povo com dinheiro não mora em Londres Tem gente com dinheiro que mora em Londres Mas a maioria não mora Cara, aquelas portas assim De 5 metros de altura Eu estou nem vendo mora Não sei Estou sentindo Estou sentindo Uma vibração, amor Que eu vou ainda Olha o segredo Estou vendo nós dois dentro dessa casa, hein, amor? Mas a gente vai se perder É Amor, não sei não, hein? Tem que usar a mão que toca dentro de casa Estou sentindo Bom, gente Vou parar de gravar Para vocês só terem uma ideia Deixa eu curtir um pouquinho as casas aqui com a mão Porque é Eu estou babando Gente Eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui Porque já está escurecendo São 4 e 15 Mas começou a chover Está bem escuro E amor Lindas casas, né? Gente, estou passada assim É, mas isso daí é uma homenagem a quem fala Que dinheiro não traz felicidade Não traz Manda trazer E hoje a gente estava passando ali E aí tinha uma placa Para as pessoas não saírem de casa De 7 da noite, né? 7 e 66, curfew 7 e 66, que é o curfew Aí o Max estava me explicando Que dia 30 Que é um dia antes do Halloween Tem gente que sai na rua Taca papel higiênico molhado nas portas Taca ovo Essas coisas meio trash assim Eu nunca vi isso na Inglaterra Mas nos Estados Unidos tem, né? Então Olha o homem de bicicleta Está vendo aí? Ele tinha que ficar com uma luz acesa aí Porque não era para ver ele Neste couro Então Estava ali para o pessoal não sair Nessa cidadezinha aqui Que a gente está, né? Mas é isso, galera Adorei andar por aqui Eu já tinha vindo nessa área Com a Grazi, minha amiga Mas essa Alpine aí Que a gente Olha, amor Parece uma casa abandonada Essa casa aí que a gente foi Eu nunca tinha vindo Essa cidadezinha E eu achei bem parecida assim Não as casas Mas a estradinha Bem parecida com a Inglaterra Algumas estradas da Inglaterra Então é isso Se vocês gostaram aí Como vivem os ricos Nos Estados Unidos Beijo Eu ia mostrar o Halloween Mas não mostrei Porque eu preferi mostrar Como vivem os ricos para vocês E começou a chover Não ia dar para a gente Ficar andando Para filmar a rua do Halloween E tal, né? Mas é isso Dá tchau, amor Para o meu vídeo Tchau, tchau A todo mundo Bye, bye Tchau, galera Até o próximo Tchau